Mazaropianos, vocês sabiam que Mazarop contracionou com uma atriz que fez muito sucesso no exterior e se casou com um conde? Você não sabia disso? Então, venha comigo, depois da vinheta! Eu sou o Thiago Taraíra e estou aqui novamente com o meu canal Coisas de Jeca, trazendo informações e curiosidades sobre o nosso eterno Jeca Mazaropi. E no vídeo desta semana eu vou falar de uma atriz que eu gosto muito, além de ser muito linda, e seu nome é nada mais nada menos que Marisa Prado. E eu me basearei neste livro, Enciclopédia Mazaropi de Cinema, de Antônio Leão. E como eu sempre falo e torno a falar novamente, este é o único dicionário mazaropiano que existe. E antes de começar, Mazaropianos, só peço para vocês metralharem o like aí embaixo, sem dó, para me ajudar a dar relevância a meus vídeos aqui no YouTube. E também peço humildemente para você se inscrever no meu outro canal de suporte, chamado Cortes do Coisas de Jeca, pois nesse canal eu trago vídeos curtinhos, por sinal, para as pessoas que ainda não conhecem este canal Coisas de Jeca. Se você quiser me ajudar de outra forma também, tem o Pix aqui em cima. E a partir de um real que seja, você vai estar me ajudando a continuar a fazer essas pesquisas mazaropianas que jamais vão contar para vocês. Nem pela mídia brasileira, nem por instituições e muito menos por museus. Mas nem por reza. Olga Costenaro nasceu em Araçatuba, São Paulo, em 26 de dezembro de 1930. Muda-se ainda criança para São Bernardo do Campo e começa a trabalhar para ajudar em casa. Quando Alice estabelece a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, emprega-se na montagem de filmes. Sua beleza logo chama a atenção de Abílio Pereira de Almeida, que a leva para fazer um teste. Estreia no filme Terra é Sempre Terra, de 51. E ganha o prêmio Saci, de melhor atriz. Faz outros filmes na Companhia de igual sucesso. O maior deles, o Cangaceiro, de 53, ficando conhecida internacionalmente. Em 54, participa de um episódio da série Alô Doçura. Casa-se por pouco tempo com o produtor Fernando de Barros e aceita o convite para filmar na Espanha. Seu primeiro filme, Orgulho, rende-lhe o prêmio de melhor atriz estrangeira. É, seguindo-se mais de uma dezena de outros em Portugal, México e Cuba. Em 58, faz uma chica de Chicago e conhece o embaixador cubano de Paris. Com quem se casa, passando a viver na França e abandonando o cinema. Em uma temporada em Monte Carlo, envolve-se com um milionário libanês, o conde Charles Gabriel de Chedid. E acaba se casando com ele. Esteve no Brasil em 81. Saudável, mas infeliz. Quatro meses depois. Cara, quatro meses depois, hein? Um telegrama do marido comunica sua morte súbita. Ocorrida em 12 de fevereiro de 82, no Cairo, Egito. Aos 51 anos de idade. Em misteriosas circunstâncias nunca totalmente esclarecidas, hein? É, e o único filme que ela gravou com o Mazaropi e que, pra mim, marcou sua carreira inicial. E por isso estou fazendo esse vídeo. Essa semana foi em Candinho, onde ela interpreta a doce filoca, que depois ela abandona a convivência da fazenda e se torna uma taxigur, ou seja, uma prostituta. Mas esse filme, pra mim, marcou de verdade. E nas minhas pesquisas mazaropianas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro dessa semana, eu descobri muita reportagem bacana sobre Marisa Prado. E a primeira reportagem que eu trago pra vocês, na verdade, é apenas uma foto. Onde ela está com o diretor e cineasta Alberto Cavalcanti. Graças a ele, trouxe a mão de obra especializada para a Vera Cruz. E assim iniciou essa companhia. Ele estava com nada mais, nada menos que Marisa Prado. E está nessa reportagem da revista A Cena Muda, de 1950. Está aqui Marisa Prado com Alberto Cavalcanti. Bem novinha ela estava ainda. Início, início, início de carreira. O cineasta brasileiro Alberto Cavalcanti, vem em companhia da jovem atriz Marisa Prado, focalizado pela reportagem de A Cena, por ocasião de uma premiere do Teatro Municipal de São Paulo. Marisa Prado é a estrela da segunda produção de longa-metragem da companhia cinematográfica Vera Cruz. Terra é sempre terra. Que está sendo filmada. É, estava sendo filmada ainda. Esse segundo longa-metragem da Vera Cruz. Agora outra reportagem, também da revista A Cena Muda. Agora de 1951, um ano posterior. E está aqui Marisa Prado. A Cinderela do Cinema Nacional. É um beliscão todas as manhãs. Acredita que ainda está sonhando. Está fazendo o seu segundo filme. É. O impossível acontece, sim, senhores. Para Marisa Prado, ser estrela de cinema, era um sonho impossível. Mas aconteceu. Ela já trabalhava na Vera Cruz. Primeiramente como datilógrafa. Depois como assistente de sessão, de corte e montagem. Ajudou a fazer Kaiçara, que foi o primeiro filme da Vera Cruz. E ficaria contente da vida, se um dia lhe fosse permitido aparecer numa pontinha de um dos filmes dos estúdios de São Bernardo. Mas um dia, Billy Pereira de Almeida, o vilão de Kaiçara, se tornou uma espécie de fada. Ele estava procurando a artista principal para seu filme. Terra é sempre terra. Muita gente boa fez teste. E não logrou a aprovação. A Billy resolveu então experimentar o sapatinho de cristal. Na linda gata borralheira. Não pensem que ela trabalhava demais. Dos estúdios. O resto da história é conhecida. Ela ganhou o papel e se tornou uma brilhante promessa da nossa cinematografia. Marisa começou como Carlos Gomes, por onde outras acabam. Estrela, desde o primeiro filme, Lina, de terra é sempre terra, foi o seu primeiro papel. Fez uma menina moça, bonita, fácil para ela. Que luta contra um marido rude. E ama um jovem apaixonado, mas sem forças para garantir a posse de uma velha fazenda. E o amor da linda caboclinha. Agora ela está fazendo seu segundo filme. Esse tão falado tico-tico no fubá. Ao lado de Anselmo Duarte e de Tone Carreiro. A Lina, de terra é sempre terra, se transformou em Dona Durvalina. A viúva do Zequinha de Abreu. Um modesto e sonhador músico de província. Que graças ao tico-tico, se tornou como sempre, depois de morto, num nome universal. Hoje Marisa é uma estrela, mas continua tão bonita e modesta como quando era uma meninazinha. Do interior de estado de São Paulo. De Araçatuba e São Bernardo. Outro dia falando com o repórter de Acena, ela ainda dizia, Sabe o que eu faço todos os dias quando acordo? Me dou um beliscão bem forte para ver se estou acordado. De fato. Parece que vivo sonhando. Nem acredito. Mas já tenha feito um filme que, que estou já fazendo um segundo. Que vou aparecer na cena muda. Que eu colecionava no interior e imaginava que jamais poderia publicar uma fotografia minha. Isso tudo ainda é um sonho fantástico e irreal para mim. Confesso que me emociono cada vez que um fã aparece para me pedir um autógrafo. E juro que estou sendo sincera. É, é, é. Que a foto dela, linda Marisa Prado. Escrito assim. Essa foi a primeira foto de Marisa Prado como estrela de cinema. A modesta e anônima datilógrafa começa a enfrentar a câmara que viria lhe trazer a glória e a fama. É, é, é. Marisa Prado de datilógrafa, a estrela internacional. É, é. E como Marisa Prado disse que era um sonho quando parecia um fã para ela dar um autógrafo, ela se beliscava, está aqui a imagem perfeita disso, que está na revista Cinelândia de 1953. Está aqui a foto. Marisa Prado assina autógrafos para as fãs. Ela aparece como a Taxi Girl de Candinho, com ares glamorosos, é, é. E aqui começou a sua vida de verdade no cinema. Aí aqui outra reportagem de início de carreira de Marisa Prado, que é na revista Carioca de 1952, consagrada pela crítica como a melhor atriz de 51. Está aqui as imagens de Marisa Prado como a Durvalina, que era esposa do Zequinha de Abreu, que eu gosto também muito desse filme. Inteligente, bonita e esforçada. Marisa Prado é um dos nomes de maior futuro do cinema nacional. Atuou no Teatro Brasileiro de Comédia, ou seja, no TBC. Sobra a direção de Zibinski e foi um sucesso, procurando sempre melhorar e ganhando cada dia maior experiência na arte de representar a detentora do Oscar indígena. É hoje uma verdadeira estrela. Agora outra reportagem na revista Cinelândia de 1953. Ela havia acabado de gravar Candinho. E aqui está a foto dela, em cima de um burrinho. Está de óculos de sol. Está escrito assim. Marisa Prado volta à infância. Parte da meninice da estrela de Candinho, Vera Cruz, foi passada em Arasatuba, onde morava com a família e onde lhe era dado realizar travessuras iguais a esta que cometeu há pouco. Quando estava em locação para esse filme, na Fazenda Santa Helena, perto de Jundiaí. No intervalo dos trabalhos dessa produção, ou seja, Candinho, a senhora Fernando de Barros resolveu montar num burrinho que andava por ali. Quem sabe se esperando pela sua oportunidade de aparecer também no cinema e saiu a passear pelos campos. E aqui ela já estava com a fama nacional, já consagrada. E agora na revista Cinelândia de 1953. Está aqui. Fã dos animais. Marisa Prado demonstra especial atração pelos animais. Gostando inclusive das cerâmicas populares que os apresentam em imagens toscas e cheias de encanto primitivo. Aqui a temos ao lado de sua coleção particular desses objetos. Num dia muito triste para sua alma sensível, é que Gualixo, um dos seus cães de chimação, fora roubado para remediar essa perda. A estrela arranjou um sagui, mas esse apanhou pneumonia e apesar de todos os esforços despendidos para sua salvação, veio a falecer. Roubaram o cachorrinho dela e ainda depois que ela arruma o macaco, o coitado morre de pneumonia. Eita zana. Agora na revista Cinelândia também de 1953, aparece aqui Marisa Prado também. E essa foto muito bonita do maquiador da Vera Cruz a maquiando. Marisa Prado passou a sua lua de mel trabalhando, pois foi durante as últimas cenas de Candinho de aparecer ao lado de Mazaropi, que chegaram ao México os papéis autorizando-a a usar o nome de Senhora Fernanda de Barros. Diz que isso contribui para o fato de não se ter ainda convencido de seu novo estado civil. Havia acabado de casar com o diretor Fernando de Barros. E aqui na foto acima está aqui os atores e atrizes da Vera Cruz. E ela está aqui de raibã, no meio. Está aqui Alberto Ruschel, Ruth de Souza, Marisa Prado, Fernando de Barros, que era seu marido. Está aqui de gravata branca. E o Cavalheiro Lima, a caravana da Vera Cruz. A espera do avião que ia trazê-los ao coquetel da Cinelândia, ou seja, da revista. Agora na revista Cinelândia de 1954, está aqui outra foto de Marisa Prado. Ela está aqui fazendo um coquetel. Tem uma gaiola acima da cabeça dela. Escrita assim, Raffi Valone para ela. É uma pequena de sorte. Esta nossa encantadora Marisa Prado foi para a Espanha com Alberto Ruschel filmar Orgulho nas Celta Filmes. E já se sabe que será uma protagonista de Arara Vermelha, com produção italo-brasileira que apresentará Raí Valone no principal papel. Além disso, Cinetitá de Roma abriu-lhe as portas para outras películas. Tudo isso bem que merece um drink comemorativo. Como o que ela se dispõe a tomar na foto. É, aqui ela já tinha ido embora para a Espanha. Outra revista da Cinelândia. Está aqui a foto da linda Marisa Prado. Era muito bonita mesmo. E eu sou apaixonado por ela. Ai, que moça linda, meu Deus. Conquistou outro. Diretor espanhol, a expressiva Marisa Prado que se acha filmando Orgulho em Madrid. As ordens de Murpoti. Tão eficiente ter sido a sua atuação frente às câmeras madrilenhas. Ao lado desse, outro grande valor do nosso cinema brasileiro que é Alberto Ruschel. Que o diretor Robira Beleta que vem de convidar a estrela de Candinho para um novo filme Família Provincial. Estava bombando a carreira da Marisa Prado na Espanha, rapaziada do céu. Agora na Revista da Semana de 1954 tem um ping-pong que fizeram com a grande atriz Marisa Prado. E está escrito assim. Falando de amor, de cinema, de galãs, de pileques, de ilhas perdidas e do demônio. É. A revista daí pergunta. Como se lembrou de fazer cinema? Ela responde. Me acharam. E como é que acharam? Não, devagar. Será que você é maliciosa? Às vezes. Quais os requisitos do perfeito galã de cinema? Que seja também galã na vida real. Então você não gosta de embustes? Detesto-os. Sente-se medo diante das câmeras? Medo não. Respeito. Você se considera uma mulher moderna? Será que pareço figura de museu? Já tomou algum pilequinho? Eu já. O que fez você no auge do pilequinho? Canto. Olha a rolinha. Sindô, sindô. Qual a sua opinião a respeito dos homens de bigode? O bigode quase sempre é uma arma. De ataque? Não, de defesa. Os homens escondem a timidez, confiando o bigode. Qual o livro que mais gostaria de ter escrito? A Cartilha Maternal. E o que mais gosta de ler? Alice no País das Maravilhas. Se fosse flor, qual gostaria de ser? Uma rosa. Assim, pequenina. Você nunca disse nome feio? Às vezes digo. Mas fico depois muito encabulada. Você acha que Amélia é que era a mulher de verdade? Marisa é mais verdade. Que petulância. Petulância não. Amélia é letra de samba. E eu estou viva. Preferiria trabalhar no cinema europeu ou no norte-americano? Eu prefiro o nosso. Pra que ir buscar lá fora? O que há aqui? Mas o que é que há com o nosso cinema? Ora, o que é que há com o nosso cinema? O que é mais bonito no mar? O silêncio. Por amor, cometeria um desatino? Acho que sim. Acha que poderia convencer o diabo a contracenar com você? Sim. Se ele fosse ator? E qual o papel que escolheria para ele? O de anjo. Quase quando ia ficar demônio. Quem é mais importante? Porfírio, o birrosa ou Alicã? Como galã, preferia outro homem qualquer. Esses dois têm tanta mulher. Então, qual o seu tipo ideal de homem? Se Apolo não fosse lenda, quem gostaria você de encontrar numa ilha perdida, bem lá, ao longe, no mar? Um piloto, dentro de um helicóptero. Para me tirar de lá. A solidão é ruim. Eita, Marisa Prado. Nessa foto, muito bonita também. Ela lendo um jornal, uma revista. E aqui na revista Sena Muda de 54, ela está nessa foto dançando com nada mais, nada menos que o diretor de cinema Tom Paine, que trabalhava na Vera Cruz. E foi quem descobriu Mazzaropi e levou até a Bíblia Pereira de Almeida para gravar Sai da Frente. Marisa Prado dança com Tom Paine, que procura diverti-la fazendo gracinhas. É. E nessa revista Sena Muda de 52, está aqui nada mais, nada menos que Alberto Ruschel, Marisa Prado e Lima Barreto, que gravou o filme clássico do cinema brasileiro chamado O Cangaceiro. Está aqui os três, muito bacana essa foto. E embaixo está aqui Marisa Prado e Alberto Ruschel, colocando algumas vestimentas de Cangaceiro, já dando um gostinho de como seria esse filme, magnífico, que eternizou o cinema brasileiro lá fora e foi premiado em canes. E na revista Cinelândia de 53, tem essa foto de Marisa Prado carregando um bebê. E pra quem não sabe, essa senhora do lado era nada mais, nada menos que a esposa verdadeira de Volta Seca, ou seja, o cangaceiro mais jovem que esteve ao lado de Virgulino Lampião, o verdadeiro cangaceiro que assolou o Nordeste, hein? Está aqui. Rosemary Volta Seca, que era o nome do bebê. Eles puseram Volta Seca só pra ter a sapo. Marisa Prado, que vamos ver glamorizada, em certas sequências de Candinho, batizou a filhinha do ex-bandoleiro Volta Seca, cuja esposa aparece no clichê, em companhia da artista e de sua filhada. O mais engraçado da história é que o nome de Rosemary, dado a menina, foi escolhido pela própria senhora Volta Seca, que não puseram o nome verdadeiro dessa senhora, eu acho muito sacanagem, eu queria saber qual o nome dela. Era os repórter da época, né? Demonstrando conhecimentos do inglês, que longe estaríamos de supor que pudesse ter adquirido por esses envios, sertões onde se educou, ou seja, ela era casada com o verdadeiro cangaceiro do Nordeste, que esteve ao lado de Virgulino Lampião, e escapou de ser morto quando era jovem, lá no Zanjico, e ter sua cabeça decepada, como aconteceu com o Lampião, e Marisa Prado batizou o filho de Volta Seca, quem diria, hein? E nesses trechos, desses filmes espanhol, que aparecem aqui, que foram alguns dos filmes que ela gravou, aqui eu mostrarei pra vocês, Marisa Prado falando espanhol, e falava muito bem, hein? Coisa que eu não soube em lugar nenhum. Tchau, tchau. Tranquilízate, pronto estaremos juntos. Llamame lo más pronto que puedas, te esperaré en casa. Não te preocupes, não sou culpable. La sua, guapa. Que has puesto? Calurosamente Juan Carmona. Que soso. Quando ela faleceu, apareceu apenas notinhas pequenininhas de rodapé falando do seu falecimento. Pois não achei em praticamente jornal nenhum. A notícia de seu falecimento. E um desses jornais foi a tribuna da imprensa. Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 82. A morte de Marisa Prado. Amigos de Marisa Prado estão desolados com a notícia chegada ontem de que ela morrera no Cairo. A famosa atriz brasileira, que recentemente esteve no Rio, estava cheia de vida e com muitos planos para retornar ao cinema. Planos esses que a morte agora veio cortar. Como foi falado no livro aqui atrás do Antônio Leão, ainda existe uma névoa que persiste na morte de Marisa Prado. Pois alegaram depois que também ela estava fazendo um procedimento cirúrgico e veio a falecer. E quando ela esteve no Brasil, ela aparentou muito infeliz. Então sabe-se lá né. Ela era casada com um conde chamado Charles de Chedide. Que eu tentei achar foto e não existe foto em lugar nenhum. Mas faz parte da história hein. Tanto que uma das últimas fotos antes dela falecer está aqui. Na revista Manchete de 1977. Marisa Prado, 48 anos, estrela de O Cangaceiro, Tico-Tico no Fubá. Não é mais aquela, embora sua beleza continue a mesma da década de 50. Quando contracenava com Alberto Ruschel e Anselmo Duarte. Após uma ausência de três meses, ela retornou ao Brasil. Como condessa de Chedide, mulher do conde Charles Gabriel de Chedide. Com quem se casou em Gstad, Suíça. Chedide, proprietário de uma agência de turismo. Não quer que Marisa se desligue totalmente dos costumes brasileiros e de sua cultura. E por isso, na recepção de seu casamento, montou um show. Aqui não faltou nem mesmo a escola de samba hein. O conde, segundo seus amigos mais devotados. É um homem próspero e extremamente gentil. Não aceita entretanto que sua mulher volte ao cinema. Os cenários de suas preocupações agora devem ser outros. A Maison Dior, o Saint Laurent e Valentino. Ou seja, eles quiseram dizer que elas só vivem com roupas de grife. E da alta costura hein. Os grandes mestres da alta costura internacional. É. Ou seja, quem diria não. Uma moça que veio lá do interior, era da tilógrafa, se tornou condessa. É. Mas pelo jeito morreu infeliz. E essa foto eu achei linda. Que é da revista Cinelândia dos anos 50. Quando ela estava novinha, novinha. Achei linda essa imagem. Linda, linda, linda. Ela aqui em cima do burrinho. Ela estava gravando o candinho. Aqui outra foto na revista Cinelândia de 59. Que a fisionomia dela já havia um pouco mudado. Eis a Marisa Prado, do cinema espanhol. Muito diferente daquela garotinha tímida. Que surgiu em terra e sempre terra. Que ela já era uma mulher feita. Que Marisa Prado com o cachorrinho. Sempre amiga dos animais. Quando morava em São Paulo, tinha em casa dois cães. E um gato chamado Joãozinho. Marisa já arranjou um bichinho de estimação na Europa. É. Que ela estava novinha e novinha. Um dos filmes dela que eu assisti inteiro. Foi Tarde de Touros, de 56. Que aparece bem ela falando espanhol. E falo pra vocês. É um filme realmente que quem não gosta de ver animais sofrendo. Nem assista porque é terrível. Ela gravou justamente com três toureiros famosíssimos na época. Na Espanha. Que era o Domingo Ortega. Antônio Benevida. E Henrique Vieira. Eles eram toureiros profissionais. E eles aparecem matando touros de verdade. Neste filme. Tanto que Marisa Prado. Ela é uma espécie de namorada. Amante, não sei direito. Do Benevida. E foi considerada um dos maiores toureiros. De todos os tempos na Espanha. Bom, mas europeanos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se puder, se inscreva no meu canal. Pra ajudar a dar relevância aos meus vídeos aqui no YouTube. Muito obrigado. Como eu sempre digo aqui. Sortei de banda. Sortei de banda. Sortei de banda.